Vou colocar fogo no futeiro 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 Bamba 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 Amor Bamba 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 Me gusta Las papas Miami Vale bamba La bamba São Paulo Vale bamba Ibiza Vale bamba Cuba Te gusta La bamba Puerto Rico Vale bamba La bamba Ecuador Vale bamba Costa Rica Te gusta Barcelona Vale bamba La bamba Recife Vale bamba La bamba Chin Chin Vale bamba La bamba Brasileira Te gusta La bamba Madrid La bamba Radio La bamba Ela bamba La bamba La bamba La bamba Eu sou 100% paiada La bamba Amor Amor Se Assim eu quero Ai Ai Se Assim eu quero ai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma